Eu tô focado no presente Pro futuro a Deus pertence Trabalhando mais a mente Tentando ser diferente Eu vou fazer um consciente Eu vou fazer um consciente Sai dessa vida, irmão Que o crime é ilusão Você tem duas opções Cadeia o caixão Sai dessa vida, irmão Sai dessa vida, irmão Que a vida é curta e passageira E o crime não é solução Recordação das antigas diversão Empina a pipa que virou adrenalina Emplacando fuga nas pistas Virando especialista Pique de que vigarista? Menino com esperança Tomado pela ganância Foi meter um 5-5 Juntou com uma chica, amigo Mas sei que Deus é contigo Vulgo profissão Perigo O plano foi bem sucedido Mas não passaram o batido Sai dessa vida, irmão Que o crime é ilusão Você tem duas opções Cadeia o caixão Sai dessa vida, irmão Sai dessa vida, irmão Que a vida é curta e passageira E o crime não é solução Eu tô focado no presente Que o futuro a Deus pertence Trabalhando mais a mente Tentando ser diferente Eu vou fazer um consciente Eu vou fazer um consciente Sai dessa vida, irmão Que o crime é ilusão Você tem duas opções Cadeia o caixão Sai dessa vida, irmão Sai dessa vida, irmão Que a vida é curta e passageira E o crime não é solução Recordação das antigas diversão Empina a pipa que virou adrenalina Emplacando fuga nas pistas Virando especialista Pique de que vigarista Menino com esperança Tomado pela ganância Foi meter um 5-5 Junto com machinca Amigo, mas sei que Deus é contigo Vulgo profissão Perigo o plano Foi bem sucedido Mas não passaram o batido Sai dessa vida, irmão Que o crime é ilusão Você tem duas opções Cadeia o caixão Sai dessa vida, irmão Sai dessa vida, irmão Que a vida é curta e passageira E o crime não é solução Olha só Música Obrigado.